Atenção! Esse é um guia completo para você jogar Diablo, então se você não é um nerd, já sai desse vídeo aqui, porque esse é um vídeo para pessoas que querem ser um nerd, ou então já é nerd e quer ser mais nerd ainda. Então, falando aqui, eu tenho um vídeo trazendo aqui pra vocês esse super guia pensado para jogadores que nunca jogaram Diablo e querem começar Diablo 4, então não sabem exatamente o que esperar. Esse guia vai cobrir todas as bases de Diablo 4, então ele também vai servir para pessoas que faz tempo que não joga Diablo e quer recapitular como é que está funcionando algumas coisas em Diablo 4, tudo vai estar aqui presente, beleza? Então, deixe seu like, seu subscribe, bora começar esse vídeo aí que vai ser longo pra carona. Começando falando o que é Diablo exatamente, né? O que se trata esse jogo? Diablo é um jogo que a gente chama de Etion RPG, e Etion RPG não é à toa, ok? Vou deixar bem claro isso aqui. O RPG quer dizer que é um jogo de nerd, e você vai ter que pelo menos 5% do seu tempo que você vai estar jogando, você vai ter que pensar. É um jogo que você vai ter sim que pensar. Você pode ser esperto sobre como você quer pensar, mas você vai ter que pensar. Então, o jogo se trata de criar um personagem e fortalecer ele através de itens e o que a gente chama de builds, que é como você vai construir as habilidades do seu personagem que vai moldar ele. E isso você vai precisar pensar, como você vai construir o seu personagem. Ou pelo menos você vai ter que pensar o suficiente para como copiar o personagem de um guia no YouTube. Então você vai ter que ter esse esforço mental de ir lá e copiar alguém. Agora, o Etion, que é de ação, é o 95% do resto do jogo, ok? 95% do tempo do jogo, você vai estar clicando e matando monstrinhos de um lado para o outro, testando suas habilidades e o conforto de dar seu personagem, cada vez matando monstros mais poderosos. Então, Diablo é isso. Matar monstrinhos, ficar mais poderoso e construir uma build muito da hora. Então vamos falar agora de criação de personagem, que tem uma dúvida que muita gente pergunta sobre, então fique esperto aqui. Quando você vai criar seu personagem, não exatamente no lançamento do jogo, mas depois de alguns meses, você vai ter três opções diferentes para escolher antes de criar o personagem. A primeira opção de personagem que você vai ter é o que a gente chama de Eterno. Essa é a versão normal do Diablo, que você vai criar um personagem, você vai jogar com ele infinitamente até onde quando você quiser e vai ser feliz com isso. A segunda opção de personagem que você vai ter é o que a gente chama de Hardcore. Os personagens Hardcore, se você morrer uma vez com ele, você perde o personagem para sempre. Não tem choro nem vela e o jogo vai ter áreas de PvP que você pode evitar, mas até na área de PvP, que é para os jogadores se baterem e se matarem, morreu ali, já era o seu personagem. Perdeu, acabou. E o terceiro tipo de personagem que muita gente tem dúvida é o que a gente chama de personagens de temporada. Diablo 4 a cada três meses vai resetar uma temporada, sendo quatro temporadas por ano. E quando começa uma temporada, para você participar da temporada, você tem que criar um personagem de temporada. E nessas temporadas, normalmente, a Blizzard testa algumas mecânicas muito doidas, pelo menos é o que eles estão prometendo, para que tenha sentido você criar um outro personagem meio que do zero, né? Testando mecânicas mais malucas do jogo. E nesses três meses, você pode, se quiser, competir com outros personagens de outros jogadores para tentar alcançar um objetivo específico que a Blizzard ainda vai estipular. Se é pegar level 100, é mais rápido que todo mundo, ou é terminar uma masmorra anciã de nível mais alto. Ainda não sabemos exatamente. Mas, normalmente, tem objetivos para você competir entre os jogadores. E nessas temporadas, também você ganha os cosméticos dessa temporada específica, por estar participando dela. Só que daí a grande dúvida. Tá, a temporada vai vir coisas novas, meio malucas, mas aí o que acontece com o seu personagem depois que a temporada termina? Então, faz de conta que você começou a primeira temporada, passou três meses, começou a segunda. Quando começou a segunda temporada, aquele personagem que você criou na primeira temporada, ele vai se transformar num personagem eterno. Então, ele vai ser transferido para o grupo de personagens eterno, e lá no eterno você vai poder continuar jogando com o seu personagem o quanto você quiser. Você não vai perder ele, ok? E algumas pessoas falam, pô, então quer dizer que jogar eterno é estúpido, porque todo momento só vai ter update na temporada? Não. Diablo vai ter pets e expansões que vão impactar o seu personagem eterno para ter mais conteúdo para fazer lá. Só que a gente vai ter conteúdo que vai servir apenas para a temporada, porque na temporada, praticamente, o que os desenvolvedores podem fazer é testar mecânicas muito doidas, sem muito compromisso ao equilíbrio do jogo, né? Então, eles podem testar umas coisas muito malucas, e ver o que acontece, ver se todo mundo gosta. Se todo mundo gosta, eles depois podem estudar e implementar essa mecânica mais aprofundada no eterno e de maneira mais equilibrada. E aí, vamos para a criação do personagem em si, né? Que você vai poder criar seu personagem do jeito que você quiser, e vai ter a grande dúvida. Qual classe eu devo escolher? Eu tenho um videozinho aqui, que eu vou deixar aqui para vocês disponíveis, que mostra mais aprofundadamente cada classe em si. Mas, em suma, você vai ter o cara da porradaria, que é o Bárbaro, você tem a Maga, que é a Maga, você vai ter a Ladina, que é a Ladina, que tem arco e flecha, aí você vai ter dois outros diferenciados, que é o Druida, que é o cara das feras e elementos, e por fim, você vai ter o Necromante, que gera um exército de mortos-vivos e mexe com coisas macabras. Em Diablo, pelas palavras desenvolvedores, todas as classes vão ser equilibradas. Se vão ser, de fato, eu não sei, mas eles querem que tudo seja equilibrado, e elas vão ser capazes de ser eficientes, tanto quanto as outras classes. Então, aqui, o que você deveria fazer é buscar a classe com o tema que mais te diverte. Apenas isso. O primeiro personagem do seu jogo tem que ser o personagem que você acha que vai se divertir mais. E, normalmente, o que você vai se divertir mais é com o tema que você mais te diverte. Então, foca apenas isso, no tema que mais te diverte, e cria um personagem isso aí. E, acertando esse primeiro personagem, você vai criar gosto pelo jogo, e depois você vai criar outros personagens futuramente, e aí você vai poder testar outras coisas. Vamos falar agora das habilidades do seu personagem. As habilidades têm várias nuances técnicas bem específicas que podem confundir uns novos jogadores. Então, você atente aos detalhes aqui, ok? Quando você passa um level em Diablo, você ganha um ponto para a sua árvore de habilidades, até o nível 50. Você ganha pontos de outras formas também, mas isso não importa agora para esse vídeo. O que importa é que cada level, um ponto, ok? Então, você vai começar tendo escolha entre essas cinco habilidades aqui, dependendo da sua classe, e essa é o que a gente chama de habilidades básicas. Essas habilidades, normalmente, vão ser o que vai regenerar o recurso do seu personagem principal, que, normalmente, é utilizado para você usar outras habilidades mais poderosas. Então, normalmente, uma habilidade vai de nível 1 a 5. Você pode passar do nível 5 com itens e outras coisas, mas, aqui, normalmente, você pode ir até o nível 5. E você vai ter outro ponto para gastar aqui, que, normalmente, melhora a sua habilidade. E, depois, você vai ter a opção de dois nódulos diferentes para escolher. Cada um com um efeito diferente. Você não pode pegar os dois. Você só pode pegar um desses dois, que vai definir como a sua habilidade funciona melhor. Depois de escolher alguns pontos aqui, mais especificamente, depois de dois pontos, você vai poder escolher a sua habilidade, que a gente chama de principal, que é essas daqui. Essas, normalmente, vão ser as suas habilidades que mais vai dar dano na sua build e são a habilidade, de fato, principal. Então, no começo do jogo, você pode pegar pontos e resetar relativamente barato no começo do jogo. Então, no começo do jogo, é ótimo para você testar as habilidades e ver o que elas fazem e falar, eu gostei mais dessa, eu gostei mais dessa. E, aí, você começa a criar, mais ou menos, o que você quer de build. E, aqui, a mesma coisa. Você pode escolher um caminho diferente, você pode pegar até nível 5. E, aqui, eu já ressalto alguma coisa que confunde as pessoas. Em cada parte desse aqui, você pode, sim, pegar outras habilidades. Você não precisa ser limitado a uma habilidade por grupo diferente aqui. Você pode pegar quantas você quiser. Só que, no jogo, você tem um limite de 6 habilidades totais que você pode usar. E, normalmente, a habilidade básica e principal, você não quer ter duas, normalmente. Você só quer ter uma de cada. Mas, aqui, nas principais, normalmente, você vai ter outro tipo de pontos, que são o que a gente chama de passivas, que passivamente melhora seu personagem em alguma coisa. Só que, diferente aqui, que pode confundir algumas pessoas, nas passivas, você pode pegar o caminho da direita e o caminho da esquerda. Não tem problema nenhum. É meio confuso. Mas, você pode. E, assim como você pode escolher várias habilidades de um grupo só, você pode, também, não escolher nenhuma delas, desde que você passe pontos ciente para ir para o próximo ponto. Então, eu posso deixar de passar pontos aqui e pegar um monte de pontos aqui desse lugar porque eu quero, simplesmente. E, por fim, lá embaixo, a gente vai chegar nos Ultimates. No grupo de Ultimates, nesse caso, sim, você só pode pegar um Ultimates em vez de vários. Porque, normalmente, os Ultimates são mais fortes, mas não necessariamente a sua build precisa de Ultimates. Diferente de League of Legends, Dota, esses tipos de jogos, você não precisa da sua build ter Ultimates. Você pode ignorar isso aqui se quiser e focar em outras habilidades, ok? Mas, gastando pontos ciente, você vai chegar nesse último grupo que, assim como o Ultimates, você só pode pegar uma habilidade apenas. E, nesse caso, aqui, são super passivas que vão definir a sua build. Então, você vai pegar um ponto aqui numa super passiva e fim. Depois disso, você volta a gastar pontos aqui no resto das habilidades. Chegando no nível 50, você vai liberar o sistema de Paragon, que é um sistema mais complexo e, como é lá no midgame, eu não vou me atentar e explicar isso aqui para vocês porque o jogo mesmo não quer que você aprenda tudo de uma vez. Eu não quero explodir essa cabeça aqui de vocês. Por enquanto, você tem que aprender isso. Vamos falar de itens agora que é uma parte fundamental de Diablo. Primeira coisa que eu vou falar é sobre as categorias de item. Você vai ter categorias de item que, normalmente, vai definir o poder daquele item. O poderoso daquele item pode ser. Não é exatamente assim, mas a regra por cima é assim. Então, vamos começar rapidamente mostrando um item normal que, normalmente, eles são brancos e eles são bem ignoráveis. Você vai ver no começo do jogo eles, eles são bem simples e, depois, você pode vender eles muito facilmente sem se preocupar muito. Depois, a gente tem os azuis que são os itens mágicos e eles vão ter alguns efeitos um pouco mais elaborados, mas, ainda assim, a maioria deles são itens bem fracos que você vai poder ignorar. Normalmente, os itens que você vai ter mais, principalmente no começo do jogo, são os itens amarelos que a gente chama de raros. Eles já vão ter bastante efeitos diferentes e, nesses itens, você, normalmente, vai ter que se atentar ao que a gente chama de sufixos, que são esses status extras para que os sufixos dê coisas que você quer na sua build, que funcionem melhor para você. Então, se você está com uma build de mago de fogo, então, você quer alguma coisa que faça algum sentido com o mago de fogo. Então, se você está com o mago e aparece um item que dá 12 de força, não é algo que, normalmente, você vai querer. Então, você vai ter que se atentar nesses sufixos para pegar coisas que fazem mais sentido para a sua build. E, por fim, a gente tem os itens lendários, que esses são, normalmente, os itens que você vai ficar mais de olho porque, nesses itens, eles têm habilidades especiais que vão modificar as regras do seu personagem, deixando ele mais poderoso ainda, além de ter bastante sufixos deles teoricamente poderosos. E aqui começa a complicar um pouco a ideia dos itens do jogo, porque, nos itens lendários, você vai ter duas coisas possíveis que você pode fazer, normalmente. Porque, nos itens lendários, a gente tem o que a gente chama de aspecto lendário, que é este efeitozinho aqui. E você pode pegar aspectos lendários e inserir em itens amarelos, o que, normalmente, vai ser bem interessante porque você vai tentar, então, encontrar um item amarelo muito bom, com sufixos muito bons, e inserir um aspecto lendário nesse item amarelo, transformando esse item amarelo em um item lendário. Mas, como você faz isso? Como é que você pega esse efeito e aplica nisso? Tem duas maneiras. A primeira é você extrair. Você vai ter que procurar o ocultista da sua cidade, e nele você vai ter que ter liberado já a quest dele, que eu acho que libera no nível 10 ou 15. Se não liberou ainda, continua jogando o jogo, você vai liberar uma hora. E nele você vai poder, então, extrair esse efeito desse lendário para você botar em outro lendário. Dois detalhes muito importantes. Quando você extrair esse efeito, esse lendário vai ser destruído. Segundo ponto, se você pegar esse efeito e aplicar em outro item amarelo, ele vai virar lendário, como eu disse, mas depois que você transformou esse item em lendário, você não vai poder extrair novamente esse mesmo aspecto. Então, você pode extrair uma vez e usar uma vez apenas. A segunda forma de você colocar um aspecto lendário em um item amarelo é pelo Codex do Poder, que é essa coisa que você está vendo aqui. E dentro do jogo, você vai ter uns 120 efeitos lendários diferentes que você pode coletar no seu Codex do Poder. Para você fazer isso, você só precisa fazer uma masmorra específica deste poder. Aqui está dando um exemplo aqui, do aspecto do Overwhelming Boats. Ele fala aqui, para liberar esse aspecto, você precisa completar tal masmorra. No jogo, você pode clicar com um botão específico, depende do que o console está usando, que o jogo vai te guiar a qual masmorra tem esse poder para você poder ganhar esse aspecto. E liberado o aspecto do poder, você então vai poder aplicar qualquer um desses aspectos em qualquer item amarelo. Você só vai ter que gastar alguns recursozinhos dentro do jogo, mas você pode, dessa maneira, inserir quantas vezes você quiser esses aspectos em outros itens amarelos. Mas aqui vai uma complicaçãozinha que é importante explicar mesmo sem um começo aqui, porque muita gente vai se confundir com isso, ok? Você não pode extrair qualquer aspecto e colocar em qualquer outro item. O jogo separa os aspectos em cinco categorias diferentes, mobilidade, utilidade e recurso, ofensivo e defensivo. Que normalmente, por exemplo, vai ter um aspecto de um escudo que vai ser defensivo. E se você quer pegar esse aspecto defensivo, você não vai poder aplicar esse aspecto na arma, porque não seria muito lógico. Então, você vai ter que se atentar aonde você pode aplicar aspectos defensivos, aspectos ofensivos, de recurso e blá, 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 blá. E o jogo mesmo vai mostrar isso pra você. Quando você clica no grupo específico, aqui tá no grupo ofensivo, então no ofensivo você pode colocar em amuletos, armas, luvas e anéis. E só nesses grupos você pode colocar os aspectos ofensivos. É meio confuso, mas você vai pegar o jeito. O importante é que você não precisa decorar e o jogo diz isso pra você. E é importante ressaltar isso, porque vai ter gente que vai extrair um aspecto de uma arma e vai querer colocar no escudo, no NPC e no NPC não vai aparecer lá pra você o aspecto. Você vai falar sumiu o aspecto, não sei onde foi parar. É por causa disso. E a segunda e última complicação dos aspectos aqui vocês precisam estar de olho. Os aspectos para ser equilibrado todos que você aplica sempre vai ser no role mínimo que a gente chama. O role mínimo quer dizer que tem vários aspectos que vai ter esses números aqui. Habilidades críticas, habilidades principais, aumenta o ataque speed em 20% a 40%. Então quando você dropa o item, você pode pegar esse 40%, quando você dropa um lendário. Só que quando você vai aplicar esse aspecto, ele sempre vai ser o mínimo. Com algumas pequenas diferenças, o amuleto sempre vai pegar 50% extra do efeito. O amuleto você pode colocar qualquer aspecto que você quiser. Então em vez de 20%, seria 30%. E a outra exceção seria armas de duas mãos. E armas você não pode colocar todos os aspectos, mas as armas vão aplicar 100% do efeito. Então seria 40% aqui. Então isso é importante você saber porque os aspectos mais importantes da sua build você vai querer colocar em amuletos e armas de duas mãos se possível. Às vezes você prefere usar uma arma de cada mão. Mas a gente ainda não terminou de falar sobre os itens porque no nível 50 você libera o que a gente chama de itens únicos. Itens únicos vão ser espécies de itens lendários mais poderosos ainda. E a parte mais importante desses itens únicos é que eles vão ter efeitos únicos. Os lendários ao meu entendimento cerca de 90% dos efeitos lendários não todos mas boa parte dos efeitos lendários você vai encontrar nas masmorras para dropar se você quiser. E você vai ter lá no seu codex do poder. Agora os itens únicos não vai ter como você fazer essa brincadeira de extrair poder você dropar na masmorra não. Você só pode ter esse item único para ter esse efeito específico. Então eles vão ser muito importantes para certas builds você vai ter que ter certos itens específicos para fazer uma build específica. E esses itens só dropam na dificuldade número 3 do jogo que você libera só lá por volta no nível 50. E depois lá por volta no nível 70 mais para cima você vai liberar por volta disso a quarta dificuldade do jogo e nessa quarta dificuldade do jogo você vai liberar os itens ancestrais que são praticamente uma versão melhorada dos itens únicos vai ser efeitos únicos novamente do mesmo esquema mas mais poderosos ainda. E por fim alguns detalhes extras sobre os itens você vai ter itens vai ter um buraquinho dentro dele isso que a gente chama de sockets e vão ser espaços para você colocar gemas que você vai dropar enquanto joga e cada gema vai fazer um efeito diferente de acordo aonde você aplicar essa gema na gema mesmo você vai poder ler isso e vai falar lá se você aplicar essa gema na arma vai fazer tal coisa se você aplicar numa armadura fazer tal coisa e você pode no NPC joalheiro unir três gemas iguais para fazer uma gema ainda mais poderosa do mesmo tipo e por fim um detalhe muito importante sobre os itens é o que fazer com os itens quando você não quer mais normalmente você vai ter duas ou três opções diferentes do que fazer com aquele item a primeira que eu acabei de comentar que é extrair itens lendários mas só para alguns itens específico a segunda é você vender no NPC por dinheiro o que vai ser muito importante para você vender você ganhar dinheiro nesse jogo você vai usar ouro para muita coisa diferente e a terceira possibilidade é você desfazer os itens no ferreiro o ferreiro você ao desfazer os itens você vai ganhar reagentes de acordo a raridade daquele equipamento então você vai desencantar itens raros você vai ganhar uma coisa você desencantar um item lendário você vai ganhar outras coisas e é importante frisar aqui para você manter um certo equilíbrio você ficar de olho nos seus reagentes enquanto você está precisando de alguma coisa no começo você pode descraftar um pouco de tudo e depois começa a vender um pouco de tudo tenta manter o equilíbrio você vai precisar de ouro e você vai precisar de reagente e um outro detalhe muito importante de desfazer itens é que você pode ter o que a gente chama de transmog dentro do jogo que é você vai num armáriozinho dentro do jogo que você vai encontrar e você pode modificar a aparência do seu personagem de acordo com os itens que você já desfez no ferreiro então se você gosta de uma aparência específica de um item que você encontrou desfaça ele no ferreiro para você ter aquela aparência e aproveitando que eu estou falando de armáriozinho normalmente onde tem esse armáriozinho vai ter um baú também para você guardar itens e o que você guardar nesses baús vai ser compartilhado com os outros personagens seus e por fim vamos falar de mundo aberto eu vou falar rapidamente de mundo aberto porque eu não quero se der mais ainda nesse vídeo a maioria das coisas do mundo aberto é você vai lá e faz as coisinhas e se diverte você é capaz de aprender isso por conta própria o que eu queria apontar aqui é o que a gente chama de sistema de renome que cada região vai ter um sistema de renome próprio aonde você vai ganhar pontos fazendo coisas nessa região coisas específicas vou citar aqui o que você pode fazer nessa região que você vai ganhar pontos nesse sistema é liberar novas áreas interagir com altares de Lilith desbloquear pontos de passagem que é os teleportes do jogo você completar missões secundárias você completar masmorras e você liberar fortalezas isso é um monte de coisa que você faz dentro da região o que importa é que ao fazer essas coisas você vai ganhar bônus pontos bônus que vão melhorar seus personagens esses pontos vão de mais poção de cura mais pontos de habilidade mais pontos no seu sistema de paragon que eu não entrei aqui enfim é coisa que normalmente você vai querer para deixar seu personagem mais poderoso e falando então desses mundos abertos eu gostaria de ressaltar um ponto que eu comentei lá no começo do vídeo e é importante explicar agora para vocês é que boa parte dos recursos desse jogo são divididos entre os personagens que você criar só que eles são divididos em três categorias diferentes lembra lá no começo que eu falei que você pode criar três tipos de personagens diferentes eternos hardcore e personagem temporada você vai poder dividir muita coisa dentro do jogo entre os seus personagens você vai poder dividir recursos de reagentes que você descrafta ouro o sistema de renome se você fizer com o personagem já vai ser desbloqueado para o seu segundo personagem que você criar aquilo que você bota no baú que você pode compartilhar os itens o seu ouro e assim por diante vários recursos diferentes são compartilhados entre esses personagens o que eu quero ressaltar aqui é que é compartilhado no grupo de personagens diferente então os personagens eternos vão compartilhar entre os personagens eternos se você criar um personagem eterno pegar ele level 100 e fazer um monte de coisa quando você criar um personagem hardcore você vai começar do zero você vai ter que refazer tudo de novo a mesma coisa para os personagens de temporada então deu para entender os seus recursos são compartilhados personagens daquele grupo de personagens ok? vale ressaltar aqui que o sistema de renome pode confundir uns jogadores novatos que quando você cria um personagem e faz tudo que você precisava fazer platina tudo quando você criar o segundo você vai falar eita mas peraí está aparecendo tudo na tela para eu fazer de novo e você vai poder fazer tudo de novo mas você já vai ter os bônus do sistema de renome você vai ter os pontos extras as poções extras todos os extras só que se você refazer aquilo que você já fez em outro personagem você vai ganhar experiência extra com isso apenas isso e por fim alguns detalhes extras aqui que eu gostaria de apontar porque é importante os jogadores novos saberem no jogo você vai ter três tipos de quests diferentes a primeira principal a segunda quest secundária nenhuma novidade aqui o que eu queria apontar é esse terceiro tipo que a gente chama de quests importantes eu não sei o nome exatamente em português mas eu vou chamar de quest importante porque essas quests vão ser quests que vão desbloquear normalmente alguma coisa que vai deixar o seu personagem mais poderoso e eu friso com muita importância aqui faça essas quests primeiro antes de qualquer outra coisa elas normalmente vão aparecer pra você conforme você vai jogando o jogo mas sempre que aparecer alguma quest ali vá lá fazer ela que vai deixar o seu personagem mais poderoso ok? e pra finalizar o vídeo aqui explicando só algumas nuances técnicas aqui sobre dano você vai ter alguns tipos de dano no diabo você vai ter o dano normal que é o dano normal você vai ter o dano crítico que você vai ter uma porcentagem de chance daquele crítico acontecer e quando você dá crítico você dá 50% a mais do seu dano normal então você dá 150% do seu dano só que em Diablo 4 a gente tem um crítico novo que chama overpower eu não sei exatamente se vai ser traduzido isso mas o dano overpower é um crítico diferente é um crítico que vai ter uma outra chance de crítico e só algumas classes vão focar mais nisso e quando esse dano de overpower acontece o dano aparece em azul e esse dano normalmente vai ser o seu dano da sua habilidade mais a vida atual do seu personagem mais a vida fortificada do seu personagem eu não vou entrar em detalhes que é fortificado aqui mas é importante você entender da onde vem esse dano e obviamente você pode também criar dar um dano overpower crítico que aí vai ser 150% de dano do seu dano overpower e normalmente vai ficar uma espécie de laranja o dano e por fim eu quero explicar uma coisa complicada que vai ser importante você entender essa coisa desde o começo do jogo mesmo porque você vai acabar tropeçando nisso falando que diabos é isso que é o que a gente chama golpe de sorte lucky hit nas opções você pode ativar a opção de gameplay de mostrar mais detalhes se você fizer isso vai mostrar todos os lucky hits de todas as habilidades para vocês todas as habilidades que dão dano de alguma forma qualquer dano dentro do jogo tem um lucky hit interno dele que é esse aí você tá vendo ali lucky hit 173 e esse número varia conforme a habilidade em suma o que esse lucky hit quer dizer é nesse caso aqui que tem 33% a cada 3 vezes que eu usar esse wind shear normalmente é uma probabilidade cada 3 vezes que eu usar uma vez esse lucky hit vai acontecer e o que esse lucky hit faz? a princípio nada o seu personagem a sua build e seus equipamentos vão dar motivos para esse lucky hit normalmente acontecer então ao pegar pontos aqui de habilidades você vai cruzar com alguns pontos de habilidades que vai estar lá escrito ali lucky hit 2 pontos dano dano elétrico os inimigos tem 15% de ficar imobilizado por 3 segundos então agora você tem um lucky hit pode ser o seu primeiro esse aqui que você está pegando então a gente volta para aquela coisa lá lembra 15% aqui é complicado isso aqui isso aqui como eu falei cada 3 1 tem uma chance da lucky hit quando acontece o lucky hit então lucky hit aconteceu por enquanto ainda não está acontecendo nada mas agora você tem essa passiva então acontecendo esse lucky hit dentro desse lucky hit vai jogar a probabilidade de novo de 15% de chance disso aqui dar 3 segundos de stun então tudo que você precisa entender aqui é que quando você dá um golpe você tem uma chance de acontecer o lucky hit quando o lucky hit acontece você tem uma chance do seu lucky hit acontecer de fato você normalmente no seu personagem vai ter várias coisas de lucky hit diferentes e você vai ter itens também que aumentam as suas chances de acertar esse lucky hit essa complicação toda acontece para equilibrar o jogo de certa maneira porque vai ter habilidades do jogo que você solta uma bola de fogo e é só um dano e acabou vai ter habilidade você solta 20 raios de uma vez então esses 20 raios de uma vez teria muito mais chance de lucky hit acontecer mas para equilibrar então essa habilidade que solta 20 raios provavelmente vai ter um lucky hit bem baixo acontecer e a bola de fogo que só dá uma porrada vai ter uma chance bem alta de acontecer o lucky hit é para isso que serve o equilíbrio então é isso galera primeiro você testa a chance de dar um lucky hit um golpe avulso então eu falo deixa o like e o subscribe aí você tem a possibilidade de dar um like e depois você tem a possibilidade de ainda dar um subscribe e finalizar esse vídeo de maneira fantástica aqui então se você gostou desse vídeo não esquece que pode se tornar um membro desse canal e continuar contribuindo aqui aos meus guias e esse canal pitoresco aqui vamos ficando por aqui um abraço a vocês todos e até mais um abraço a vocês